Os ganhadores dos cinco super prêmios da última edição do Balanço Geral nos Bairros, que aconteceu em Trindade, receberam hoje as premiações. Pensa num povo que ficou feliz. A Natália Mendonça vai mostrar pra gente. Maria Luíza ganhou o caminhão de prêmios da construção da Irmão Soares na última edição do Balanço Geral nos Bairros, que aconteceu em Trindade. Aqui tem muita coisa bonita, né? Piso, revestimento, torneira. Acho lindo demais os adornos, os enfeites da casa, ilustres, essas coisas. Eu sou apaixonada. O cliente tem a opção de escolher o que ele deseja, né? Tem cliente que vai reformar, tem cliente que vai começar tudo de um zero, tem cliente que só vai fazer alguns adornos em casa. Então a loja tá recheada de tudo aquilo que ele precisa. O Lourenço tá feliz da vida porque vai fazer compras durante um ano nos supermercados Tatico. Ele é dono de uma pizzaria e vai abastecer o estoque. Palmito, mussarela, presunto, calabresa, bacon, igual eu comprei aí. Produto de limpeza, arroz, feijão, carne, né? Que eu sou goiano, goiano gosta de carne, não come sem uma carne, sem nenhum feijãozinho. No Tatico ele pode escolher o que quiser levar pra casa. Ele contou pra mim que a família inteira trabalha, é um delivery, né? Então ele vai poder usar todos esses produtos aqui do supermercado Tatico por conta desse um ano de supermercado grátis. A Maria foi a ganhadora do Enxoval dos Sonhos, da Bem Me Quer Enxovais. Aqui ela vai poder escolher o que quiser pra deixar a casa dela ainda mais bonita. Já vim já pensando nas cortinas, coberta de cama pra minhas filhas, toalha de banho e hoje eu vou levar tudo em nome de Jesus. Como é que vai ficar só a casa agora? Linda, maravilhosa. Elas escolhem, geralmente é tapetes, cortinas, né? Cobre leito pras camas ficarem lindas, né? Dá pra escolher muita coisa. Dá pra reformar a casa inteira. Costinas, tapetes, coxas, cobertores, até dedão pras crianças, né? Cobertores infantis, né? Vai ficar lindo o quarto das criançadas dela, né? José preencheu mais de 300 cupons e é pé quente. Há três anos ele ganhou o presentão da Irmão Soares. Agora ganhou o caminhão de prêmios da Novo Mundo. O caminhão de prêmios foi tudo a mão de Deus. Quando a gente vai no balanço geral, a gente tem que colocar na prêmio de Deus e tudo vai acontecer. O caminhão de prêmios vai chegar na casa dele. A gente da Novo Mundo fica muito feliz em estar presenteando mais uma família, em estar realizando sonhos. A gente agradece mais o projeto que a gente está fazendo com o balanço geral e pretende fazer inúmeras vezes mais. A Univangélica entregou uma bolsa de estudos EAD. A ganhadora vai poder escolher o curso que quiser. A ganhadora tem a oportunidade de escolher um curso entre os mais de 25 cursos oferecidos pela Associação Educativa Evangélica. Nós temos curso na área de ciências contábeis, administração, curso na área de gestão. São cursos com duração de dois, três, quatro anos. Enfim, é uma oportunidade que ela tem de estudar, de ter uma formação de qualidade e se preparar para o mercado de trabalho. E lembrando para você, agora em outubro, aniversário de Goiânia, tem mais uma edição do Balanço Geral nos Bairros. E claro, pode ser a sua oportunidade de faturar um desses super prêmios. E claro, pode ser a sua oportunidade de faturar um desses super prêmios. E claro, pode ser a sua oportunidade de faturar um dos carros.